Praticamente 100% dos bons e das boas juristas desse país e grande parte de especialistas em direito do planeta, de países com tradição no direito, defenderam, defendem que Moro foi extremamente parcial e cometeu erros absurdos e perseguiu Luiz Inácio Lula da Silva para prendê-lo e impedi-lo de ser candidato a presidente em 2018. Isso é conhecido, as pessoas conhecem aqui no Brasil e fora do Brasil. É tanto que Moro está lá nos Estados Unidos, em palestras que ele é convidado, as pessoas boicotam e a empresa ou a instituição que o convida volta atrás, desconvida, porque ele realmente é uma faça. Criou essa faça jurídica e essa faça jurídica está custando muito caro para o Brasil em geral, principalmente para o nosso povo mais pobre. Moro Dallagnol e grande parte da estrutura judiciária brasileira, na perseguição ao Lula, montaram vários processos, fizeram várias acusações, como nós já tentamos falar aqui para vocês. Várias, que eram para tumultuar, para atrapalhar a defesa técnica de Lula e não deixar nem Lula pensar. Só que, uma a uma, como vocês estão vendo aqui no nosso canal e na imprensa em geral, essas ações, esses processos estão sendo anulados completamente ou vencidos. E agora, nessa semana, o Supremo Tribunal Federal proclamou a suspeição completa de Sérgio Moro no caso do Lula, especificamente no caso do triplex do Guarujá. Então, é uma vitória, nós falamos aqui, uma vitória fundamental para Lula, a família dele, para os advogados e advogadas, para a democracia brasileira, para o sistema de justiça do Brasil. Mas tem novidade, tem mais, não para por aí, olha aqui. Gilmar Mendes amplia a suspeição de Moro para todas as ações contra Lula. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ampliou nesta quinta-feira a suspeição de Sérgio Moro para os outros dois processos em que o ex-juiz atuou contra o ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. São as ações do Círculo de Atibaia e da doação de um imóvel para o Instituto Lula. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Pronto. Acabou. Lula está preparado com todas as condições legais dentro do que existe de legislação eleitoral, dentro do que existe de legislação criminal, tudo. Lula está livre, gente. O golpe não foi completamente vencido aqui. O golpe de 2016 levou uma porrada enorme na boca do estômago com essa medida aqui do Gilmar Mendes. Falta Lula voltar, ou a esquerda voltar, se Lula não quiser ser candidato, mas acredito que ele é o candidato das esquerdas. Falta Lula voltar, ser candidato, vencer e colocar o povo de volta dentro do governo, dentro do orçamento público brasileiro, com políticas públicas de inclusão do nosso povo, principalmente do povo mais pobre. Aí, com a vitória da esquerda em 2022, o Brasil respirando democracia, e se tudo der certo, enjaulando o Bolsonaro e seus filhotes canalhas, pronto. O golpe foi vencido. O golpe de 2016 será vencido. Escreva teu comentário. O teu comentário é importante. se inscreva no canal. Muito obrigado. Estamos chegando a 116 mil. E até o próximo vídeo.